Olá, você já ouviu falar em nanotecnologia? Sabe para que serve? Parece complicado, mas a nanotecnologia já é conhecida. Está presente em muitos componentes eletrônicos, desde computadores até aparelhos usados na medicina. Recentemente, Brasil e China fecharam uma parceria nessa área para cooperação em pesquisa, desenvolvimento de produtos e patentes. Mas o que tudo isso representa na prática? Que tipo de benefícios o país ganha? É o que vamos saber agora com Adalberto Fazio, secretário adjunto de tecnologia e inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nosso convidado de hoje, do NBR Entrevista. Tudo bem, secretário? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo. Prazer é meu. Bom, secretário, a nanotecnologia, nomezinho complicado, mas está presente no nosso dia a dia e a gente nem percebe, não é mesmo? É verdade. A nanotecnologia, hoje em dia, está em todo o mercado, em todos os produtos, quase. E é o futuro. E nós podemos dizer que o Brasil, acho que está caminhando na direção de utilizar essa nova plataforma tecnológica. Qual é o nosso desafio para crescer nessa área? O nosso desafio, eu acho que os dois principais desafios é colocar a academia, o setor universitário, os institutos de pesquisa fazendo a pesquisa. E a outra é o setor empresarial começar a incorporar essas inovações, que hoje já não é uma realidade no mundo todo. É cara a pesquisa nessa área? É, não é uma pesquisa cara, mas é uma pesquisa que exige da parte de um conhecimento muito profundo. Mas hoje os países desenvolvidos, por exemplo, tem inúmeros laboratórios fazendo já as pesquisas, muitos produtos, muitas empresas pesquisando nessa área. Eu posso dar um conjunto de exemplos que é uma gama tão grande... Por favor, então, para a gente entender melhor. É uma plataforma tecnológica muito grande. Então, por exemplo, desde produtos, vamos pensar assim, em calçados, por exemplo, que não produzem mau cheiro, por exemplo. Então, você tem espécie de nanopartículas que atuam nisso daí. E você pode até dispositivos eletrônicos, células solares, sensores para diagnósticos de doenças. Então, é uma gama todinha. Então, eu diria para você o seguinte, que a nanotecnologia é uma plataforma que atua em todos os setores do setor industrial. E ela exige muito conhecimento, muita pesquisa. E isso eu acho que o Brasil está agora com alguns programas importantes para a gente. Então, o que é a nanotecnologia, para o ouvinte que está lá para saber? Na verdade, é a capacidade de manipular a matéria em nível atômico. Quando a gente chega, nós chegamos aos níveis atômicos, aquele produto que é muito conhecido da gente, quando a gente chega a ele em dimensões nanométricas, em dimensões bem pequenas, em dimensões do átomo, dimensões da molécula, ela apresenta propriedades diferenciadas. E a gente quer, e o cientista percebeu isso, que ele pode utilizar essas propriedades para os nossos bens. Então, existe uma gama. Por exemplo, despoluição do rio, você tem inúmeras, para o meio ambiente, eliminação de CO2, inúmeros produtos para o bem da humanidade. Em relação à medicina, o campo de atuação é bem grande? É bem grande. O campo da medicina talvez seja o campo que vai ser mais impactante já nos próximos anos. Por exemplo, são os famosos drug delivery, ou seja, são drogas que são remédios, que são encapsulados, que elas atuam especificamente, por exemplo, em um determinado tumor. Vamos pensar assim no caso do câncer, por exemplo. Hoje, você toma uma série de medicamentos que atuam em várias partes do seu organismo, que têm esses efeitos colaterais. Hoje, você pensa-se, e já tem alguns produtos já atuando, que atuam exatamente naquele tumor, etc., que não traz esses malefícios, que é do remédio. Ele vai atuar exatamente naquele produto, ou seja, ela é feita de maneira que atue somente naquela célula, por exemplo, na célula cancerígena. Por exemplo, hoje, por exemplo, os protetores solares. Vamos pegar agora a parte da estética. Das práticas do dia a dia, né? Da estética, por exemplo. Hoje, você tem protetores solares, que utilizam, por exemplo, nossos buritis, por exemplo. Hoje, você pega óleo de buriti, você encapsula em nanopartículas, que são protetores excelentes, que não fazem mal à saúde, produzidos aqui no Brasil, por exemplo. Um pequeno exemplo da nanotecnologia, das aplicações. Bom, o senhor disse que isso está se desenvolvendo aqui no Brasil, mas o que ainda falta? Falta mais pesquisa, falta mais investimento, faltam mais pessoas qualificadas para fazer esse tipo de estudo? Nota bem que na área da ciência e do desenvolvimento, ela sempre exige um tempo. Esse programa da nanotecnologia, nanociência e nanotecnologia, já começa nos Estados Unidos, no final do governo do Bill Clinton, e foi quando eles criam um grande programa de nanotecnologia. E parece que todos os países perceberam a importância de você começar a utilizar as propriedades da matéria em nível atômico. Então, hoje, vários países, eles têm esses programas e o Brasil também começou já naquela época. Mas agora, particularmente, a gente está fazendo uma estruturação um pouco mais intensa, né? Começou já no final do ministro Mercadante, agora com o ministro Raup, um programa muito forte na tecnologia, que envolve várias universidades, várias unidades de pesquisa do governo. E o que eu acho mais importante é dar conhecimento à sociedade disso, para que o jovem também procure essa pesquisa, que eu acho que é importante. Que o futuro é esse, né? Eu posso dar um exemplo, por exemplo, do ponto de vista econômico. Qual que é, por exemplo, o resultado... Exatamente. E números, né? Qual é o peso da nanotecnologia hoje? Hoje, a nanotecnologia, ela movimenta da ordem de 300 bilhões de dólares no mercado. Espera-se que em 2015, os produtos tecnológicos sejam da ordem de 1 trilhão de dólares, né? E 2020 já é, pela OCDE, a projeção são 3 trilhões, né? Então, nós não podemos ficar fora desse jogo, né? É um mercado promissor, né? É um mercado promissor. E onde está a nanotecnologia? Está a inovação. E a inovação, ela é fundamental para a incorporação de conhecimento aos nossos produtos, né? Bom, recentemente foi fechada uma parceria com a China nessa área. Como é que vai ser essa parceria? Explica pra gente. Aqui, é, essa é uma cooperação internacional importante que a gente fez com a China, com os principais centros da nanotecnologia da China. E aqui no Brasil, ele vai ser focado lá no Laboratório Nacional de Luz Cínclo, que é em Campinas, que seria a sede. Essa cooperação, ela envolve o desenvolvimento de alguns produtos nanotecnológicos, que é até a base, né? De alguns produtos que nós temos na nossa natureza, né? Por exemplo, materiais, a nossa, a utilização da nossa biomassa em nível nanométrico. E que é muito rica a nossa biomassa, né? A nossa biomassa é muito rica e tem que ser conhecida cada vez mais, né? Então, é a utilização desses produtos para fazer uma série de produtos. Para nanossensores, por exemplo, né? Para detetar doenças. Produtos, por exemplo, para incorporação no plástico. Hoje em dia, por exemplo, as embalagens, você tem embalagens hoje que, por exemplo, se coloca um produto, você não estraga, né? Ela bloqueia totalmente o oxigênio, bloqueia totalmente bactérias. Então, são, parece... Eu falando, parece ficção científica, mas na verdade isso daí já está incorporado e a gente tem que acompanhar, porque a velocidade no conhecimento científico é muito grande. E nós temos que estar acompanhando isso daí. É o que é ficção hoje, amanhã é a ciência, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que, e particularmente nessa área aí, a gente vê todo dia as notícias e a evolução da ciência. E um país que quer se desenvolver, um país que quer se tornar rico, ele tem que colocar a mão na ciência e na tecnologia, senão é difícil. Bom, qual a contrapartida de cada país, o Brasil e a China, nessa parceria? Ela inicia com 5 milhões de dólares de cada lado, que essa é uma parte de desenvolvimento de algumas partes de laboratórios no Brasil e na China, cooperação entre pesquisadores. Vai ter troca? Troca de pesquisadores. E vamos utilizar muito esse ciência sem fronteira, né? Que esse é fundamental para nós mandarmos nossos jovens pesquisadores em centros na China, né? Em casa o pessoal deve estar preocupado, mas vai ter que aprender chinês? Não, na China existem vários centros que a língua é inglesa, né? Eles dão aula em inglês, os laboratórios falam-se em inglês, né? Então, esses jovens, é uma grande oportunidade. E a China está muito focada, né? É um país de como referência? É, hoje a China é o país que mais se publica na área da nanotecnologia e tem um número de patentes praticamente igual aos dos Estados Unidos. Embora, a parte do ponto de vista de financiamento, a pesquisa de nano, os Estados Unidos ainda é o país em destaque nessa área. Agora, tudo que foi descoberto e criado nessa parceria vai ser dividido entre os dois países? Ah, certamente, né? Então, eles têm já um agrima, um acordo de patentes, de direitos, né? Então, entre os dois países, certamente. E o que pode sair dessa parceria, em termos práticos? concretos para a gente poder visualizar? Em ciência, é muito difícil a gente dizer lá na frente. Sempre acontece alguma coisa, mas o caminho não é nem sempre linear. Mas o foco é desenvolvimento de nanodispositivos, utilização das fibras naturais, né? Nós chamamos de nanofibras da nossa matéria-prima, né? Para fazer dispositivos para deteção de doenças tropicais, em particular. Em relação à indústria brasileira, há interesse nessa nova tecnologia, em desenvolver a nanotecnologia? A indústria depende de incentivos do governo ou ela mesma tem que tomar iniciativa? Como é que vocês estão trabalhando isso aqui? O governo tem dado muita oportunidade às indústrias. Eu acho que as indústrias, elas têm que focar mais e olhar mais o que está acontecendo no mundo nessa área aí, né? Hoje, por exemplo, a FINEP, a financiadora, ela está soltando, por exemplo, um edital de subsídio à nanotecnologia, particularmente na área de plástico, borracho e têxtil, né? Então, as indústrias, elas têm que se movimentar. E para inovar, você tem que saber o que está caminhando na área do conhecimento. Nós temos hoje, se pegar os últimos oito anos, no Brasil, diria que nós temos hoje da ordem de 130 empresas, né? Que já procuraram financiamentos do governo para pesquisa em nanotecnologia. É importante que essa pesquisa, nenhuma empresa pequena, média empresa, ela vai montar um laboratório. Então, ela tem que saber, e hoje nós temos leis, que é capaz de fazer com que ela, em parceria com as universidades, com as nossas unidades de pesquisa, nós temos vários institutos de pesquisa na área da nanotecnologia, né? Então, essa parceria é muito importante. E agora, nós estamos fazendo um programa bem grande, que nós chamamos de CISnano, que é um programa... Primeiro, ele parte, nós temos um comitê interministerial. É isso importante também dizer, que o MCT não está sozinho, né? O MCT está, o MCT, da ordem de dez ministérios, né, trabalhando junto. Porque é importantíssimo que o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa, o Ministério da Educação, o Ministério da Indústria e Comércio, que também tem os programas de nanotecnologia, eles atuem de uma maneira coordenada para nós termos uma governança até do que está acontecendo do ponto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Até porque vai atingir todas as áreas, né? Todas as áreas. E aí, nós estamos separando os laboratórios do governo com tempo para as empresas, laboratórios em universidades com tempo para as empresas. Então, as empresas têm que estar aí se articulando. É fundamental, obviamente. Obviamente, o Brasil é um país que se publica muito artigo. Nós temos uma produção científica boa. Nós temos um setor acadêmico, eu diria que tem que crescer, mas é um setor acadêmico competente e reconhecido internacionalmente. Mas só aí não basta. Nós temos que trazer as empresas junto do setor acadêmico e o setor acadêmico ir também junto às empresas. Secretário, o Brasil estuda fazer parceria com outros países, a exemplo do que fechou com a China? Ah, sim. Nós já estamos fazendo com alguns outros países, né? Por exemplo, agora no final do mês, nós temos um encontro com o Canadá. Também é uma parceria forte, que nós vamos começar com o Canadá, focando na área de energia. Então, na área de nanoenergia, desenvolvimento de nanodispositivos, né? Para a área de energia. Com os Estados Unidos, obviamente, nós já temos, por exemplo, no Ciência Sem Fronteira, uma cooperação grande, tem muitos estudantes que saíram focados na área de nanociência e nanotecnologia. Vamos fazer uma parceria com o Instituto de Energia, NRL, nos Estados Unidos, para a área de energia também. E temos agora uma discussão com Portugal e França. Enfim, nós temos, acho que, alguns países aí que estão desenvolvendo a nanotecnologia, estão focados na nanotecnologia. E a gente, caminhando junto com esses países, eu acho que nós vamos ter muito sucesso aí. O desafio é grande, mas o Brasil está no caminho certo. O Brasil está no caminho certo. Nós precisamos, obviamente, continuar com os investimentos nessa área, particularmente nos laboratórios das universidades. Focar o jovem, mudar, talvez, um pouco a parte da educação, né? Mostrar que a ciência hoje, ela é muito interdisciplinar, ela é totalmente transdisciplinar, né? A gente fica muito feliz com o MEC procurando unir aquelas matérias que a gente vê no ensino médio, que parecem gavetinhas diferentes, que hoje, na verdade, a ciência, quando se fala de física, química e biologia, você não pode separar muito isso. A matemática, que também está envolvida. Então, essas coisas não tem mais, né? Como era no século XIX, no século XX, que essas coisas ficaram um pouco padronizadas, mas hoje a gente tem que olhar a ciência de uma maneira muito mais global e de uma maneira muito mais transversal. Tá certo. Muito obrigada, secretário, pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Mais uma vez, muito obrigada. Outras informações na página do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto